É o canal! Um garrafão com rolha e uma mangueirinha, um vidro com água, uma vela e uma garrafa. Comece lavando muito bem as laranjas e enxugue num pano limpo. Retire a casca da parte central e esprema retirando o caldo. Com a água quente, esterilize o garrafão e deixe a rolha de molho. Coloque então a laranja no garrafão. Adicione o açúcar e o fermento no litro de água fria e misture muito bem. Junte essa mistura ao garrafão. Tampe com a rolha e lacre com a parafina da vela. Coloque então uma extremidade da mangueira numa cortiça e outra numa garrafa que fique em nível mais baixo. Com 5 dias, o gás começa a sair do garrafão. Deixe assim por 40 dias, que é o tempo de fermentação ideal. Abra então o garrafão e coloque um tubo sem encostar no fundo. Faça uma leve sucção e deixe o vinho sair para a garrafa. Está pronto o delicioso vinho de laranja. E aí E aí Tchau.